No dia 9 de junho, a Academia Brasileira de Ciências realiza o décimo webinário da série O Mundo a Partir do Coronavírus. Nesse décimo episódio, o tema será Salvando Vidas. Antes que o décimo episódio chegue, assista os melhores momentos do quinto episódio da série, onde falamos de ciência e inovação e seus papéis durante e depois da pandemia. As doenças em geral e as epidemias em especiais são sempre matéria da política. Não há nenhuma coisa que não seja, pode ser alguma doença, não está fora do espectro e das preocupações políticas no mundo, principalmente no mundo contemporâneo. E, claro, uma epidemia de tal magnitude, ela entra forte no campo político, na política real, na política da disputa do poder. Então, você vê hoje o controle e quem coordena muito das atividades das epidemias são presidentes da república, primeiros ministros, porque eles sabem que uma coisa dessa magnitude toca profundamente no jogo complexo de disputas de poder dentro de suas expectativas nações. A sociedade verificou que os investimentos feitos ao longo de décadas no Brasil geram resultados, são imprescindíveis para que, num momento de crise, seja uma pandemia, seja uma falta de energia, seja uma falta de água, um excesso de água, ou seja, um problema como violência, como pobreza. Quando uma questão dessa natureza se coloca para a sociedade, a reação depende não de um conhecimento gerado ad hoc, gerado no momento, gerado instantaneamente. Depende da utilização de um patrimônio, de um conjunto de conhecimentos desenvolvidos e adquiridos ao longo de um período prolongado de tempo. A saúde, a nosso ver, foi tratada nos últimos anos muito mais como um problema social do que como uma área importante em termos de autonomia e soberania de Estado para ser considerada uma indústria prioritária. Apesar de que a cadeia da saúde é extremamente importante, independente das relações que ela tenha com essas movimentações internacionais. Um país como o nosso, que não tem uma política de Estado na área de inovação, não define prioridades, não planeja e não constrói a média a longo prazo. E a gente sabe que a indústria da saúde, para oferecer resultados concretos, ela precisa ter tranquilidade e governança e legitimidade para ser planejada e ter ações de média e longo prazo. Nós não temos uma política de inovação. A lição que se tira daí é que o investimento em ciência, em tecnologia tem que ser contínuo. A formação de um pesquisador leva muitos anos, não se improvisa. Portanto, só a continuidade do investimento em ciência, em tecnologia e inovação garante que quando a sociedade precisar de soluções urgentes, elas estarão disponíveis. O Estado não precisa ser nem grande nem pequeno, ele precisa ser eficiente. O próprio modelo de parceria público-privada vai ter que ser revisto. As empresas que são incentivadas, elas deverão progressivamente assumir cada vez mais responsabilidades com respostas que tragam impacto social. inclusive que olhem, por exemplo, essa questão da emissão de carbono, associando ao tema da crise do clima, dentre outras questões que estão muito relacionadas a regiões do nosso país. Talvez seja aí um caminho para que a gente vá progressivamente resolvendo essas desigualdades. O papel do governo em liderar esse processo continuará sendo importante, mas as nossas ICTs, as nossas instituições científicas e tecnológicas e as empresas terão que cada vez mais trabalhar juntas nesse processo de cooperação e colaboração, de avanços, de uma forma, inclusive, a criar novos indicadores. Além de gerar riqueza, impactar no PIB, a gente vai ter que ter indicadores de impacto social mais claros. Isso é fundamental. Havia uma divisão de trabalho que vinha sendo construída entre a ciência e a política. Por exemplo, testar um novo medicamento era um papel da ciência. Quem fazia os testes de um novo medicamento e dizia se esse medicamento é eficaz ou não é a ciência. Enquanto que a política podia definir definições no campo da política, que iam determinar o financiamento para que laboratórios pudessem desenvolver novos medicamentos, novas vacinas e coisas desse tipo. E, ao mesmo tempo, cabia depois ao político dizer se ia implementar ou não aquele medicamento ou aquela vacina num contexto dado, vis-à-vis recursos ou possibilidades e outras coisas. Mas o que a gente vê na atualidade é uma coisa totalmente confusa. Então, os presidentes começam a expressar que um medicamento é eficaz quando a ciência não tinha ou apenas alguns setores da ciência começam a criar uma certa possibilidade disso e gabinetes presenciais ou gabinetes de presidentes começam a emitir, ou eles próprios, a ideia de que esses medicamentos seriam eficazes antes de passar pelo crivo científico normal. Porque nós estamos numa fase difícil, como já foi dito aqui, uma crise sanitária, política, econômica. E é bom, talvez seja oportuno, terminar com uma outra frase do Aldir Blanc, que dizia glória a todas as lutas em glórias, que através da nossa história não esquecemos jamais. E é bom lembrar que essas lutas gloriosas ou em glórias formaram a nossa história, formaram essa nossa nação. Então, o que somos hoje depende também de todas essas lutas em glórias. E esperamos que a nossa luta não seja em glória. Esperamos que a luta por um parque industrial inovador, por uma ciência de qualidade, que leve a inovações disruptivas, seja uma luta gloriosa. E vamos lutar para isso. Estamos aqui, justamente, a Academia Brasileira de Ciências, outras sociedades científicas, a MEI, também está aqui para lutar por um salto de qualidade na inovação no Brasil e na ciência brasileira. Então, agradeço a todos vocês a participação nesse seminário. E convidamos para o próximo, que vai ser sobre fármacos e indústria farmacêutica. Boa noite. Até terça-feira que vem. Boa noite.